Eu sou a Gabi, você está no canal Importante a Ser Feliz e vamos fazer uma guacamole express. Peguei ali um avocat, que é esse abacate pequenininho, olha só que lindinho que ele é. Ele é lindinho, mas tá caro que só. Estou na França nesse momento e custou 1 euro um abacate, ou seja, uns 6 reais aí do dinheiro do Brasil. E o bicho é pequenininho. Então, apesar de pequenininho, ele alimenta bem aí umas 3, 4 pessoas, mais ou menos. Então, você tira ele da casinha dele e coloca num prato, olha só que maravilha. Não tem uma coisa mais lindona, né gente, da natureza, uma coisa cremosa. É naturalmente cremoso, gostoso, cheio de nutrientes bons para o nosso corpo. Coloquei ali um salzinho e depois disso chegou a hora de amassar o nosso abacate. Tem vezes que o abacate não tá tão cremoso e não dá para amassar, mas você pode quebrar ele em pedacinhos pequenininhos ou passar no processador. Esse aí estava extremamente cremoso, delicioso, então eu só dei uma amassadinha e ficou maravilhoso. Depois disso, chegou a hora do nosso vinagre de maçã. Você pode usar qualquer vinagre, mas eu gosto de usar o vinagre de maçã. Uma colher ali de vinagre de maçã para cada avocat. Coloquei mais um pouquinho de sal porque eu achei que não estava com sal suficiente. O que mais que vai num guacamole? E vai a cebola e o tomate. Só que o que acontece? Aqui na França, estamos em alto inverno. O tomate que tem no supermercado não é da época. É um tomate caríssimo, caríssimo, caríssimo. Não vale a pena você comprar tomate nessa época. Então, o que eu fiz? Coloquei só mesmo a cebola. Ou seja, você pode fazer uma guacamole express até sem o tomate que fica maravilhoso. Para a guacamole, eu gosto de usar a cebola roxa. Por quê? Porque ela é mais adocicada. Se você colocar a cebola branca, vai ficar picante demais. Então, aqui em casa, eu prefiro colocar a cebola roxa. Aí, depois que você corta ela em pequenos cubinhos, é só você incorporar ali no guacamole e comer como de costume. Aqui em casa, a gente comeu com pãozinho. Você corta o pão com a fatia bem fininha e aí você pode comer com guacamole, com uma pasta de grão de bico. Enfim, é um jantazinho rápido express aí para você. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo.